Deus coloca no nosso coração quando algo está perto de acontecer. Deus coloca no nosso coração quando algo está para acontecer em nossas vidas. E quando Deus coloca, queridos, é porque algo já está sendo preparado. Quando Deus fala, busca, bate na porta, creia, é porque algo já está sendo preparado. Primeiro, Deus vem e coloca a intuição no nosso coração, sentimento, a fé. Ele coloca dentro do nosso coração para nós, sabe, se levantar, para nós bater, para nós sonhar. Hoje, Deus falava essa palavra no meu coração. Cuidado, tome cuidado, porque a tua intuição foi forte, uma mudança grande, uma bênção poderosa para chegar na tua vida. Algo forte está para acontecer na tua vida. Por isso você sentiu aqui dentro do coração. Por isso você começou a já fazer planos dentro do teu coração. Por mais que o cenário fale para você, nada vai acontecer, algo aqui dentro da tua alma está falando, vai acontecer. Sabe por que essa intuição vem dentro do coração? Se você visse com os olhos espirituais, Deus já está falando onde precisa, Deus já está criando, sabe, situações, já está tendo um movimento aonde precisa. A tua voz chega até a Deus quando sai da alma. Teu clamor chega até a Deus quando sai da alma. Quando você fala, Deus, pode tudo estar dizendo não. Pode tudo ao meu redor estar dizendo não. Mas eu sinto que dentro da minha alma que vai dar certo, eu sinto que dentro do meu coração que vai dar certo. Isso, queridos, não é coisa tua. Não é coisa do teu sentimento, não é coisa natural, é coisa sobrenatural. É Deus, é Deus, é Deus, porque muitas vezes vêm pessoas e falam assim para nós, não tente, não vai dar certo. Muitas vezes em pessoas falam, será que vai dar certo? Mas lá dentro da nossa alma vem o sobrenatural de Deus, a voz de Deus dizendo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, não desanime, não pare, não desista. Eu vou ouvir você. Jeremias 33, 3 fala assim, clama-me, eu vou te responder, eu responder-te. Eu anunciarei coisas grandes. Sabe o que é isso, queridos? É quando o resultado da nossa frente fala, é esse o resultado e não tem jeito. Quando pessoas vêm e falam, é esse o resultado e não tem jeito. Quando as nossas situações financeiras, quando o nosso cenário fala, é esse o resultado e não tem jeito. Mas Deus fala para você, cuide com todas essas vozes negativas. Cuida com todo esse cenário. Cuida com essas vozes negativas. Escuta aqui a tua alma. Porque é na tua alma que eu falo. Escuta aqui dentro da tua alma, do teu coração, na tua intuição, no teu sentimento. Porque sou eu que falo. Você já sentiu isso no teu coração. Você já sentiu essa intuição, queridos? Quer dizer, nós falamos, eu senti. Tem coisas que é nossa, mas Deus está revelando hoje aqui que esse sentimento não é teu, é dele. Esse sentimento que você falou, eu não me conformo com esse resultado. Eu não me conformo com essa situação, eu não me conformo com o que está acontecendo. Eu não me conformo com o jeito que está a minha vida. Eu não me conformo com o jeito que está a minha saúde. Eu não me conformo, Deus fala para você. Esse sentimento, hoje eu revelo para você. Deus fala assim, não é coisa da tua mente, não. Sou eu dizendo para você, tem jeito. Sabe por que você não desistiu de tudo? Porque tem jeito. O povo de Israel estava passando ali, por escravidão no Egito, estava passando por humilhação. Olhando pelas forças deles, olhando para o cenário deles. Era melhor ficar quietinho, era melhor desistir, era melhor nem sonhar, era melhor nem, sabe, ter esperança. Mas um dia eles olharam para o céu. Isso é a palavra que fala. E eles fizeram um grande camô. Foi um grande camô que chegou até o céu. Chegou até o céu e Deus foi aonde precisava. Deus fez reunião onde precisava. Deus foi em outro lugar. E fez uma reunião com Moisés. No Monte Sinai, onde Moisés olhou para a sarça, que estava ali. A sarça, sabe, saía, pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés ouviu a voz de Deus dizendo, Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Eu ouvi o gemido. Eu ouvi as humilhações. Eu ouvi, Moisés. E eu quero que você vá lá naquele lugar. Eu vou te dar sinais. Eu vou estar lá com você. Eu vou te dar autoridade. Você vai lá. Você vai tirar eles de lá. Você vai levar para uma terra boa que mana leite meu. Queridos, sabe por que eles clamaram? Por que eles sentiram no coração a intuição grande que tinha jeito? Que havia um Deus no céu que eu via eles. Que havia um Deus no céu que tinha um lugar melhor para eles. Sinto a presença de Deus. Sabe o que o inimigo quer? Que nós olhe e tenha medo. Que nós olhe e duvide. Que nós olhe e não sonhe mais. Que nós olhe e desiste. Mas Deus hoje fala. Você vai olhar para esse cenário. E você vai sentir no teu coração. Que tem jeito. Que algo grande está para acontecer. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? Então você vai fazer isso comigo agora. Você vai olhar para esse cenário. Você vai falar assim para esse cenário. Deus já foi na minha frente. Deus já foi na minha frente. Deus fala assim para você. Esse sentimento de não desistir não é coisa tua. Esse sentimento que tem jeito. Esse sentimento de me buscar. Esse sentimento de bater na porta. Não é sentimento teu. Cuide para que as vozes negativas não te enganem. Cuide para que as vozes negativas dizem. Olha aí, você nasceu para ser assim mesmo. Você nasceu para sofrer mesmo. Você nasceu. Cuide com as vozes negativas. Dizendo o médico que já falou que não tem jeito. Cuide com as vozes negativas. Dizendo ninguém te ama. Você nunca vai ser feliz. Cuide. Aleluia. Deus de poder, Deus de graça. Sinto a presença de Deus neste lugar, querido. Sinto o poder de Deus neste lugar. Oh, Deus de poder, Deus de graça. Deus fala. É mentira das suas negativas. É mentira desse cenário. É mentira quando fala. Tem pessoas que nascem para ser feliz. Tem pessoas que nascem para vencer. Mas você não. Deus fala assim para você hoje. Olha para o cenário e fala. Deus me fez para ser feliz. Deus me fez para ter saúde. Deus me fez para prosperar. Deus me fez para chegar à terra prometida. Aleluia. Sabe o que é a terra que manda leite e mel? É a terra que Deus quer que você esteja com saúde. Com salvação. Com libertação. Com restauração. É a terra que Deus quer que você esteja. Se aquele povo desse ouvido para todo aquele cenário, eles iam ficar bem quietinhos. Eles iam ficar conformados. Como que eles iam sair dali? Que libertador. Mas eles clamaram. Com toda a alma. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, tuas mãos me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda louvarei Quando tudo diz não Quando tudo diz não tem jeito Quando tudo diz Essa noite eu tive um sonho E agora eu estou aqui lembrando desse sonho Eu sonhava que eu estava misturando a palavra E eu falava assim Quando você clama a Deus com a alma Tua voz Ela faz um eco E esse eco vai aonde precisa e chega até a Deus E aí no sonho Eu gritava Falava quando você grita desse jeito Deus Aquela voz minha fazia um eco Ia longe E agora eu estava aqui ministrando Eu lembrei desse sonho E quando eu gritava Eu sentia a minha voz Indo pra vários lugares E eu falava desse jeito É o teu camo Que forte né queridos Que forte Que forte É desse jeito mesmo O povo de Israel Lá no Egito Quem ia ouvir eles Eles clamaram com toda a alma A voz deles fez um eco Que foi até o céu Do céu foi até onde estava Moisés E de Moisés veio socorro E eles Moisés entrou naquele lugar E deu a notícia Deus me visitou Lá no Monte Sinai E Deus falou que ouviu vocês Que o clamor de vocês Chegou até o céu Esse é o nosso Deus queridos Sinto a presença dele aqui Sente a presença dele aí também Ele fala Clama Clama porque talvez vai ter eco Onde precisa abrir porta Vai abrir Onde precisa chegar cura Vai chegar Onde precisa chegar milagre Vai chegar Onde precisa chegar notícia Vai chegar Moisés Chegou até lá E falou assim Sabe o dia que vocês clamaram Deus foi falar comigo Talvez na hora que você Clamar Parece que tudo vai ficar igual Parece que tudo vai estar Do mesmo jeito Mas Deus Naquele mesmo momento Já vai estar em outro lugar Atendendo teu pedido E vai chegar até você Notícia E você vai saber Que no dia que você Clamou Algo já aconteceu Algo forte aconteceu Aquele povo ficou sabendo Moisés chegou e falou assim Sabe por que Deus me procurou Sabe por que eu estou aqui Porque Deus falou desse jeito Moisés Eu ouvi o clamor do meu povo E por isso eu desci Eu vi o quanto eles estão sofrendo lá Eu vi o quanto eles estão sendo humilhados Querido Nós vamos orar agora Eu quero ler a palavra Que está em êxodo Vamos ler em êxodo Que eu quero ler pra você Que está em êxodo Três a partir do Oito Portanto desci Para livrar das mãos Dos egípcios E para fazer subir Daquela terra A uma terra boa Larga Uma terra Que mana Leite e mel No sete Fala assim Três sete Fala assim E disse o senhor Tenho visto Tentamente A frição Do meu povo Que está no Egito E tenho ouvido Seu clamor Por causa Dos seus autores Porque conheci As tuas dores Queridos Deus conhece A tua dor Deus se importa Deus Ele quer te tirar Sabe Deus quer te livrar Deus quer te ajudar O maior interessado E nos ajudar Sempre foi Deus Sempre foi Deus queridos Sempre Quero falar algo Para você Sabe porque Você se sentiu De bater mais uma vez Nessa porta Sabe porque A tua intuição Foi grande Porque há um Deus No céu Te olhando Ele fala Clama filho Clama filha Não desiste Amado Deus De poder De graça Em nome de Jesus Cristo Apresento teu filho Ao Senhor Apresento meu pai A cada um Que eles venham ver As tuas mãos Socorrendo eles Que eles venham ver O teu poder pai Que eles venham ver A tua direção Pai amado Que eles não venham Dar o ouvido A sua negativa Mas eles venham Ouvir a tua voz Dizendo Tem jeito Coloca-se nos comentários Tem jeito Eu vou ver O meu milagre A última palavra Não é dos resultados Da terra Amém Estou orando por você Deixa ali nos comentários Do teu pedido de oração Que eu estou sempre ali lendo E botando nas minhas orações Todos os dias Nas minhas orações Eu falo de vocês Pra Deus E eu creio que Algo grande está acontecendo Deus abençoe Se você não é inscrito No meu canal Antes se inscreva É gratuito Aperta as notificações Na opção todas Pra você receber notificações Quando estiver aqui Todos os dias Duas vezes por dia Estou aqui Deus abençoe Queridos